Não queria que seu irmão soubesse que somos amigas dela. Sabia que você é igual a mamãe. Só pensa em você. Eu não sou igual a mamãe. Não encosta nele! Fica longe da minha irmã também. Tá bom, eu sei que tem andado com a Isabel e... O assunto aqui é você. O que você fez? Fomos em confia. Fomos em confia.